Fala galera, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é a avaliação dos atletas, como que os clubes avaliam esses atletas para chamar o atleta para fazer parte do clube, fazer parte do cartel deles aí, né? Então fica com a vinheta que eu já vou falar com vocês. Pois é galera, o que as pessoas mais conhecem são as peneirão, as peneiradas que eles falam, então muita gente ainda me pergunta se existe, existe sim, existe mas não é muito usado pelos grandes clubes mais, eles fazem essas peneiradas, são empresas particulares ou pessoas que trabalham com futebol muitos anos, tem as pessoas sérias, mas também tem muitos que não são sérios, então vocês tem que ficar ligados nisso, né? Essas peneiradas são feitas nas regiões que são mais afastadas um pouco, porque fica mais fácil você usar uma região que muitas pessoas em volta podem ir para fazer essa peneirada. Tem peneirada aí de um dia, dois, três dias, isso aí depende do que eles usam, né? Dessa empresa ou desse pessoal, como que eles trabalham. Você tem que ficar ligado se tem realmente pessoas que são avaliadores de clubes, se são empresas sérias, se tem avaliadores de empresas, de empresários, né? De agentes, intermediários, você tem que ficar ligado como pai ou como alguém que quer ajudar, algum parente que quer ajudar um jogador, vocês tem que ficar ligados nisso. Então o principal é isso, a peneirada existe, é uma coisa que se usa, mas a melhor para mim é essa número dois, que é a avaliação que a gente solicita para o clube, né? Eu recebo o material do atleta, recebo todas as informações, se for um atleta que eu acho promissor, eu pego, eu ligo para o clube, para a pessoa responsável dessa avaliação e agendo essa avaliação lá. Eu sei que pais podem fazer isso também, se tivesse recurso, né? Ou então alguém que conhece, porque antes de eu ser empresário eu já fiz isso para alguns atletas que eu usava só pela influência que eu tinha no clube, né? É uma influência normal, que eu conheci alguém que fosse de dentro do clube. Então eu já arrumei isso, até entrei no futebol, foi com uma avaliação dessa que foi feita, de uma semana foi aprovada, né? Então é assim que acontece, o clube às vezes pode deixar mais tempo, mais de uma semana, pode deixar 10 dias, duas semanas, porque eles querem ver a evolução desse atleta, se eles mandam o que eles já têm embora, né? Se tiver mais de um nessa posição, ou se um dos dois estão evoluindo mais, ou qual que eles preferem ficar, ou se acabam escolhendo se fica com os dois ou não, né? Esse aí é um, essa pra mim é a melhor tipo de avaliação, porque você dá pra analisar tudo o atleta. Toda, eles analisam todo o perfil do atleta nessa avaliação. E a número 3, que é feita pelo clube mesmo, que são os avaliadores e são os observadores que eles têm nas regiões, né? Tem alguns clubes grandes que têm observador na região centro-oeste, nordeste, no sudeste, né? Tudo, às vezes tem região tipo no sul, que são três avaliadores diferentes, dependendo da região. Tem em São Paulo, que tem na capital e no interior, tem dois, três, quatro, porque são regiões muito grandes, entendeu? Então, no nordeste também acontece. Então, isso aí já é pra atleta que tá jogando, atleta que já tá em algum clube, que já tá em algum projeto. E essas pessoas vão atrás, eles fazem toda a filtragem desse atleta. Eles vão vendo características, vão vendo jogar jogo, alguns assistem um jogo e já quer, outros tem que assistir dez jogos, porque ainda tem dúvidas sobre aquele tipo de atleta. Então, a partir daquilo ali, eles veem um atleta, aí eles fazem uma parceria. Se ele já estiver num clube grande, eles fazem uma parceria, né? Envia esse atleta pra ficar dez dias, trinta dias no clube deles. Aí eles analisam tudo lá, certinho, treina com o grupo, vê a evolução dele lá também, vê como é que tá. Às vezes eles podem dispensar o atleta, eles podem ficar com eles, ou eles podem mandar o atleta de volta pra voltar numa outra temporada, né? Às vezes manda de volta pro clube, manda de volta pro projeto, fala, ó, vamos esperar ele dar uma amadurecida. Às vezes ele não evoluiu fisicamente, ele precisa de arrumar algumas coisas, de melhorar algumas coisas, né? Então, essas aí são as três principais tipos de avaliações. Espero que você tenha gostado e curta o canal aqui, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer aí, né? E participa mais um pouco, vamos escrever aí nos comentários. Eu faço questão de responder as perguntas, então preciso que vocês escrevam aí nos comentários quais dúvidas que você tem, o que vocês procuram saber mais, né? Em qual fase que você tá aí, da sua carreira. Pode explicar pra mim se você já fez algum tipo de avaliação dessas aí, qual que funcionou mais pra vocês, porque isso aí tudo, tudo que vocês vão escrevendo, as outras pessoas vão lendo também e pode ajudar muita gente também. Tá jóia? Obrigadão aí e espero vocês no próximo vídeo. Tchau.